Os sismos e o vulcão em La Palma continuam bastante ativos. O cone vulcânico cresceu rapidamente, e apresenta novamente risco de colapsa. Nos vídeos anteriores vimos o que seria mais provável acontecer na ilha perante a crise sísmica, e como em 1949 várias crateras jorraram lava em duas encostas opostas. Vamos então analisar a situação ecto ao tentar descobrir o que se passou em outras erupções, e em alguns deslizamentos antigos que ocorreram em La Palma. O vulcão uniu as várias bocas, e cresceu formando uma cratera maior, as previsões continuam apontando para que a erupção possa durar até três meses. A intensidade sísmica tem vindo a aumentar e no dia 6 de outubro ocorreu um sismo de 3,9 graus na escala de Richter. A intensidade sísmica tem vindo a aumentar e no dia 6 de outubro ocorreu um sismo de 3,9 graus na escala de Richter. A intensidade sísmica tem vindo a aumentar e no dia 6 de outubro ocorreu um sismo de 3,9 graus na escala de Richter. A intensidade sísmica tem vindo os gases e a amarelo nos sismógrafos da ilha La Palma. À esquerda podemos ver que o vulcão Cumbre Vieja cobre todo o sul da ilha, as datas de erupções antigas, a cratera atual e como ela surgiu junto da falha de 1949. Podemos ver que em erupções antigas, a lava jorrou de várias crateras, algumas de forma linear, quase perpendicular à falha principal, no cimo do Cumbre Vieja. Situação semelhante ocorre nesta erupção, onde várias bocas surgiram na mesma falha, e Jovan lava até ao mar. Junto ao vulcão estão surgindo fendas que estão sendo analisadas para determinar as causas profundidade e perigosidade. A intensa atividade sísmica, entre 10 e 15 quilômetros de profundidade, tem alimentado um vulcão, mas nos últimos dias começaram a surgir sismos, entre 30 e 38 quilômetros de profundidade. Estes sismos poderão vir a aumentar a erupção, ou não, provavelmente ocorrem por causa das câmaras magmáticas acima, que mudaram de peso e pressão acumulada. No dia 7 de outubro, foi registado a 35 quilômetros de profundidade, o sismo mais intenso em La Palma, com 4,3 graus Richter. Mas qual o risco de um deslizamento capaz de gerar um megatsunami em La Palma? Diria que é muito pouco provável, mas que depende quase inteiramente da intensidade sísmica. Os pequenos sismos ajudam a libertar a tensão acumulada, é melhor libertar por muitos pequenos, do que por um sismo de grande magnitude. Uma das previsões catastroficas, apontava para o deslizamento da encosta cungre no EBA. O desnível foi criado, porque deslizou cerca de 800 metros, provavelmente de uma única vez, mas travou e não chegou ao mar. As probabilidades são muito pequenas, porque a encosta densamente povoada, tem estado estável, e sem sismos na sua falha. O pico mais alto em La Palma, é Rock de Los Mutatos com 2.423 metros de altura. Mas La Palma já foi mais alta, poderá ter tido quase 3.000 metros, antes do sino do vulcão tabuliente colapsar para o mar. Foi há muito tempo, mas a cratera que vemos surgiu de um enorme deslizamento, do vulcão tabuliente para o mar. Ao ver dois dos maiores deslizamentos em La Palma, concluímos que tem algo em comum. Em nenhum deles, se verificou atividade vulcânica significativa, pelo que podemos concluir que o culpado destes deslizamentos foram grandes terramotos. Muitos mortos. Muitos mortos. A erupção em La Palma, é a parte mais visível de um perigo maior que permanece oculto e imprevisível. Muitos mortos. Se quiser se inscreva no canal do Horácio Costa, ele irá no nosso próximo vídeo, mostrar a principal causa de mega deslizamentos, e onde teve origem, o último mega tsunami em La Palma. Muitos mortos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL